Esse? É Vamos gravar? Já Já começou a gravar, pode falar com o pessoal aí E aí pessoal, beleza? E agora, pega essa pipoquinha que ainda dá tempo Já tá começando Vai começar aqui Olha, tá começando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pode fazer Se sua mãe e seu pai deixarem Só Se não deixarem Quando você que tá mais velho Que nem eu Que tô precisando Pode começar aqui a gravar Mas sem TikTok TikTok é coisa de gente boba E nenhum de vocês é bobo Vocês são inteligentes Eu sei que vocês são espertos Porque Se uma pessoa falar mal Outras pessoas podem falar bem Não é pai? É Vamos pôr Volume no jogo? Vamos Peraí Meu pai vai colocar volume no jogo E aí Olha, fala Não fica pensando aí Porque eu vi o meu pai é doido Ele Já tinha Minha filha Só que eu nunca vou te dar Aí Agora Tem como No jogo Vai começar Ó Eu vou jogar Watchins Sem bater aí Porque foi parou É o X né filha Acho que eu vou mudar De show Na verdade Ele muda de Pessoal Não se impate Se eu não Consegui Sim ou não Hoje eu vou conseguir Esse daí Do meu Quanto é uma bolinha Porque vocês ainda Não ganharam Esse daqui Já veio pouco Vamos ao mais Bora jogar Não se impate Eu não peguei Luz Segui hein Mas pode me mexer aí Parei Parei Tá atrapalhando O meu vídeo E aí Se não perde Deixa eu trazer esse Pelo pão E mais pra cá Deixa eu trazer esse Antonio Deixa eu ter Pessoal 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 P playable A palavrão foi do Tid. Olha! Lindo! Eu tinha um rabo. Tem isso, ué. Sima! Não! E ae. O que aqui? Eu morri. Eu morri, é muito difícil. Morreu uma vez. Gente, não sei se eu morri assim ou não. Mãe, vela é um alabão? O que eu ia ter falado? Bate nas velas? É que nem fia nas velas Aí, bateu na vela Pega aquela moeda Eu consigo pegar aquela moeda? Não, 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 pode deixar Eu sei, faz aqui Eu sei pegar aquela moeda Eu não vou pegar aquele nosso personagem É que que bom que é Peraí Eu sei que foi aborçando aquele saco verde Hum, daqui eu sei Não chega ali nunca Tem que zoar Não chega ali, filho Mas você morreu meia vez agora Pessoal, você quer que a gente joga? Meu pai ou eu? Bota aqui nos comentários Não pode ir pulando a água Tem aquela moeda Vai, é rápido pai Vai, ela vai pegar Não pegou Mãe Ela alcança, ela estica muito Ela é muito lente Não pode ir jogar muito não E vai ter que ir É o que é É a primeira vez que joga E pai Primeiro vai ter que ele joga e usa o casting Agora é a 4 O que é isso? Minha vez! Eita, passar pai! Vai pai, é só escorregar! O que é isso? 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 Ele conseguiu me matar! Vamos lá. 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 Vamos lá.